E o Magrão que pode estar deixando o Internacional no fim da temporada. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação do gerente esportivo e ídolo da torcida do Internacional que tem contrato até o fim da temporada. Também quero te falar sobre o Kiki Ramon Dias, técnico do Vasta Gama, que joga nesta próxima quinta-feira contra o Inter, falou e projetou essa partida contra o Internacional, dizendo até que o Inter briga contra o Vasco na parte de baixo da tabela. E também quero te falar sobre a Lampatrick, que está começando a ser cogitado com a lesão de Neymar como camisa 10 da seleção brasileira para essa última data FIFA da temporada, mas quero te trazer essa informação ainda no vídeo hoje. Então só antes de começar esse vídeo, fala a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Bom, também, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, então não pera de tempo, vai no primeiro link na descrição, compra, adquira o ativo, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações desta terça-feira dentro do Internacional, que se representa agora no CT Parque Gigante. O Inter fez uma atividade de ontem, era um trabalho regenerativo ainda, após a vitória por 7x1 contra o Santos. Nesta terça-feira, o técnico Eduardo Cudê, pela primeira vez aí sim, vai conseguir começar a esboçar, preparar essa equipe que deve ir a campo contra a equipe do Vasco nessa próxima quinta-feira no Estádio São Januário, tá? Lembrando que esse jogo do Inter é muito importante, primeiro, para o Inter afastar qualquer possibilidade, qualquer perigo que tem nesse momento de Z4. E até porque uma vitória com o Inter, colocaria o Inter a 38 pontos nesse momento do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o limite ali para não cair é entre 40 a 45 pontos, mas além disso, faria o Inter abrir 8 pontos para o 17º colocado, que é o próprio Vasco da Gama. Então essa situação também é muito importante para o Inter nesse momento, tá bom? Mas eu quero te falar exatamente sobre o Cudê, não vai ter nenhum desfalque para essa partida, na verdade ele vai até ter uma volta, que é do Luca, que retorna nessa suspensão, ele que foi expulso no jogo contra o Bahia, tá bom? E aí já vai ter, por exemplo, as presenças que eram dúvidas no último jogo, como o Daubert, Gabriel Luiz Adriano, que até foram relacionados no último jogo, então continuam com opções para o Cudê. Ninguém que estava pendurado tomou cartão amarelo contra o Santos, os únicos desfalques mesmo são o Seu Gumalo, que segue fora, vai seguir fora aí por cerca de 20 dias, além do Matheus Dias e Tabulara, que são jogadores que estão aí disputando o Pan-Americano com a seleção brasileira, tá bom? Então a tendência de escalação é exatamente o mesmo time que venceu por 7x1 o Santos. Falando sobre o próprio Vasco da Gama, o Ramon Dias, que após a derrota por 1x0 contra o Flamengo, por 1x0 no Maracanã, que foi o segundo jogo do Tite como comandante do Flamengo, o Ramon Dias falou sobre o Internacional e projetou. Ele disse que vai ser um jogo difícil, pelo placar que o Inter fez, 7x1, ele falou que é uma equipe muito qualificada, mas disse que também era uma equipe que até pouco tempo estava ali na parte de baixo, brigando, ele disse que essa diferença ali está tudo muito igual ali na parte de baixo da tabela, todo mundo com 2, 3, 4 pontos, está todo mundo disputando a parte de baixo. Ele colocou o Inter nesse balaio de mesquitão brigando ali para não cair. Até é verdade, mas a gente sabe que o Inter é um time que não briga para cair nesse momento, tanto é que o Inter e o próprio Eduardo Cudeu, os jogadores do Inter na zona mista, em nenhum momento falam em zona de rebaixamento, pelo contrário, falam até em libertadores. Então o Inter não é um time que se coloca como um candidato à zona do rebaixamento, por mais que isso seja perigoso, isso também dá uma tranquilizada, porque o Inter venceu um time que está no 18º colocado por 7x1. O Inter, no primeiro turno, venceu o Vasco, venceu o Curitiba, venceu a América Mineiro, venceu, empatou o Santos no primeiro turno, mas fez 7 agora. O Inter venceu de todos os times que estão no Z4 e até em 16º colocado, por exemplo, o caso do Goiás, que o Inter venceu no primeiro turno, no segundo turno acabou empatando, mas não perdeu, enfim. Então o Inter é um time que contra times da parte de baixo da tabela vence. O problema é quando pega times da parte de cima da tabela e com o time reserva, o Inter não vinha conseguindo bons resultados. Mas o Inter que joga nessa próxima quinta-feira contra o Vasco, que vendeu todos os ingressos, 22 mil ingressos foram colocados, as vendas são os 22 mil ingressos que foram vendidos, até porque não é uma quantidade tão alta, São Januário que não cabe tanta gente. O Inter, no setor visitante também, que vai lotar toda a sua área possível, tem muitos torcedores do Internacional no Rio de Janeiro. O Inter sempre coloca muitas pessoas no São Januário, até porque é uma quantidade um pouco menor. No Maracanã já foi assim, por exemplo, no próprio Engenhão, quando o Inter joga por lá também. Então o Inter vai ter uma presença colorada muito forte. Lembrando que o Inter já não vence o Vasco da Gama no São Januário, já há um tempo. Sabe qual foi a última vitória do Inter? Aquele Inter e Vasco 2020, do VAR, descalibrado, lá o gol do Rodrigo Dourado e do Thiago Galeardo, naquele momento o Inter que disputava o título do Campeonato Brasileiro, onde na próxima rodada seguinte o Inter teve aquele jogo com o Flamengo, e depois o jogo contra o Corinthians, o resto você já sabe. Outra informação que eu quero trazer, tá? Alan Patrick na seleção brasileira, tá? E o Alan Patrick até foi perguntar na zona mista, após a vitória por 7x1 contra o Santos, e ele disse que é um foco que ele seria muito feliz, ele que nunca foi para a seleção brasileira principal, sempre esteve na seleção brasileira olímpica, quando jogava no Santos, e ele ainda era o menino da vila, mas na seleção profissional ele nunca foi convocado. E ele disse que é um sonho que ele almeja, mas ele está pensando nesse momento 100% no Internacional. E sim, não é nenhuma loucura pensar que o Alan Patrick pode ser convocado para a seleção brasileira. Primeiro porque ele vem fazer uma baita temporada, como jogador do Internacional, principal jogador do Inter nesse ano, é o melhor meia-armador hoje no futebol brasileiro, em números, e aí é um fato, não uma opinião, é um fato, ele é o melhor jogador meia-armador brasileiro, em atuações nesse momento no Campeonato Brasileiro, e também, por exemplo, na Libertadores, quando jogou, é um cara diferente, e vem sendo diferente nessa temporada. E tem um adendo, o Neymar está fora, oito meses fora, teve uma lesão contra o Uruguai, do Rocher, e o Diniz só tem um meia-armador hoje, que é um cara que ele sempre convoca, que é o Rafael Veiga, vai ser novamente convocado postoente. Só que o Rafael Veiga vem numa decadência muito forte, o Palmeiras não venceu a quatro jogos, venceu agora a equipe do Curitiba por 2x0, também a equipe que convenhamos, e ainda assim teve as suas dificuldades, o Juá chegou a abrir 1x0, o gol foi anulado, maneira duvidosa, mas enfim, e sim, existe essa possibilidade do Alan Patrick sim ser convocado, principalmente por causa dessa lesão do Neymar. Porque quais são as opções que o Diniz tem para ser o camisa 10 da seleção brasileira? Flipoutinho, não está jogando, não dá para convocar esse cara. Tem o Rafael Veiga, que aí eu acho que é o nome que o Diniz vai acabar convocando. Ganso, o Ganso está jogando menos bola, por exemplo, com o Alan Patrick. Então hoje o Alan Patrick é um jogador que tem sim essa possibilidade, e essa possibilidade não é pouca, de ir para a seleção brasileira, agora na próxima tata FIFA, que faria ele ficar de fora do jogo, por exemplo, contra o Rediu Bragantino no estádio Ibera Rio. Outra situação que eu quero trazer, Magrão, gerente esportivo do Internacional, desde que chegou ao Inter, deu uma bela mudança de chave no vestiário do Internacional, um cara muito importante, enérgico, sanguíneo, sempre que aparece a zona missa do Inter, a gente aparece essa loucura, essa energia que tem o Magrão, e é um cara que tem contrato até dezembro com o Inter, tá? E como é que está a questão da permanência do Magrão? O Magrão só vai permanecer no Inter se acontecer uma coisa, o Magrão só permanece se acontecer uma reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos. Roberto Melo ganhar a eleição não vai ter permanência de Magrão porque o coordenador técnico do Roberto Melo deve ser, por exemplo, o Abel Braga, que é um perfil bem diferente, por exemplo, do Magrão. Magrão é um cara mais enérgico, o Abel Braga já é aquele estilo mais paizão, são características um pouco diferentes, tá? Mas, como eu te falei, é bem simples essa situação, só vai ficar no Inter se acontecer a reeleição por parte do Alessandro Barcelos, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, abraço, valeu, falou e foi!